Olá, bem-vindo ao Inai TV. Eu sou o Moisés. Olá, e eu sou a Márcia. Juntos estaremos aqui na RTV para vos dar a conhecer tudo o que se vai passar na noite portuguesa. Mas não só. Vamos procurar o país do Norte a Sul para te mostrar as melhores casas, os melhores DJs e produtores, performers e todos os profissionais da noite. Criamos também o site onde tu vais poder dar a tua opinião, ver os teus vídeos preferidos, mas acima de tudo estar a par de todos os eventos que vão acontecendo. Já não há justificação para ficar em casa. Contamos contigo. Ah, e vai haver muita magia.